Eu sou o meu povo, o governo de novo! É o menos da galera! Mitibosana, mitibasana, mitibasana, mitibasana! Eu te falei! Eu te falei! Arriba o céu aí, caralho! Tome, come, mitibas! Tome, come, mitibas! Tome, come, mitibas! Tome, come! Tome, come, mitibas! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá!